Música Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. O Grêmio vence o São Paulo e garante presença na Libertadores de 2018. Veja um resumo dos gaúchos na Série B e a volta do Inter para a Série A. Caxias do Sul estreia na Liga Nacional de Basquete com vitórias sobre o atual campeão. E na entrevista vamos falar sobre skate. Tarefa cumprida. Na última atuação dos titulares antes do confronto contra o Manus, o Grêmio não teve uma grande atuação, mas venceu o São Paulo e garantiu sua presença na próxima edição da Taça Libertadores via Brasileirão. Agora, mesmo com um confronto contra o Santos no domingo, a equipe vai focar mesmo na grande final da próxima quarta-feira. Jogando recuado e deixando a posse de bola para o São Paulo, o Grêmio criou poucas chances de gol no primeiro tempo. Mas o tricolor paulista não gerou perigo para a meta de Marcelo Groi. O gol gremista surgiu aos 34 minutos, quando Edilson recebeu a bola rebatida da área e passou para Jeromel. O zagueiro cruzou, o goleiro Sidão tentou cortar, mas a bola rebateu em Kahneman e entrou. 1 a 0, Grêmio. No segundo tempo, o São Paulo veio para cima e fez Marcelo Groi trabalhar, chegando até mesmo a ter um gol anulado. Mas não conseguiu empatar. Com o resultado, o Grêmio segue na vice-liderança da competição e garante ao menos presença na pré-libertadores do ano que vem. A vaga direta só virá nesta rodada caso o Botafogo perca para o Atlético Goianiense e Flamengo e Vasco não vençam seus jogos. E a noite de ontem também foi para definir o campeão brasileiro de 2017. Ou melhor, o heptacampeão. Sete vezes Corinthians campeão do Brasil. O Timão saiu perdendo para o Fluminense ontem, mas virou no segundo tempo e levantou a taça. Além da definição do campeão, veja aí quem ainda briga por alguma coisa nessa competição. Precisando de apenas uma vitória, o Corinthians levou um gol logo no primeiro minuto de jogo contra o Fluminense, no Itaquerão. Bola alçada na área e Henrique manda para o fundo do gol. Mas a virada veio também cedo, no início do segundo tempo, com dois gols de Jô. Faltando cinco minutos para o fim, Jadson decretou números finais, sacramentou o título corintiano. O terceiro desta década e o sétimo de sua história. Agora o Timão é o maior vencedor de campeonatos brasileiros desde 1971. Mas apesar do campeão estar definido, o campeonato segue ainda para muita gente. Pela Libertadores, só Grêmio, Corinthians e Cruzeiro estão garantidos. Este último ganhou vaga por ter sido campeão da Copa do Brasil. Restam mais quatro vagas agora e dez times brigam por elas. Os mais cotados são Palmeiras, Santos, Botafogo e Flamengo. O Vasco briga por fora. Já quem se classificar entre a sétima e a décima segunda posição vai para a Sul-Americana de 2018. E a briga para não cair pode definir três vagas na próxima rodada. O Atlético Goianiense, a nove pontos de sair do rebaixamento, precisa vencer seus quatro últimos jogos e ainda torcer por resultados paralelos para se salvar. Na mesma situação estão Havaí e Esporte, com 36 pontos, três a menos que o Vitória, primeira equipe fora da zona. A última vaga pode ser definida só na rodada final, a exemplo do ano passado. Ela pode ser ocupada por Vitória, Ponte Preta ou Curitiba. O Fluminense também está ameaçado. Vêm aí três rodadas para pegar fogo, tanto na parte de cima da tabela como na de baixo. E o Inter, enfim, garantiu a sua classificação para a Série A. Com um empate diante do Oeste, na noite de terça-feira, lá em Barueri, o Colorado chegou a 65 pontos. O quinto colocado, Londrina, pode atingir no máximo 64 pontos, o que garante matematicamente o acesso do time gaúcho. O 0x0 foi a cara do jogo, que foi tenso do início ao fim. Com a alternativa do empate, o Inter trocava passes e mantinha a posse de bola, enquanto o Oeste se fechava na defesa, apostando nos contratados. Os dois times encontraram dificuldades para concluir a gol. Segundo colocado na competição, o Inter joga sábado contra o Goiás, mas não depende mais do próprio desempenho para conquistar o título da segundona. Se o líder América Mineiro vencer o próximo jogo, diante do Londrina, no Paraná, será o campeão da Série B. Na terça, o Coelho recebeu Juventude e venceu por 1x0. A equipe de Caxias enfrenta amanhã o Figueirense no Alfredo Jacone, mas já tem vaga garantida para a competição em 2018. O Brasil de Pelotas garantiu a sua ao golear por 3x0 o Lanterna ABC de Natal. Sábado, o Xavante encara o Boa Esporte. Vamos falar agora de basquete. O Caxias do Sul estreou na NBB Novo Basquete Brasil neste feriado. O adversário foi nada mais, nada menos que o Bauru, atual vencedor do torneio. Em um jogo bastante disputado, a derrota estava para vir. Mas aí, no último lance do jogo, veja aí o que aconteceu. E o torcedor do Banrisul, Caxias Basquete, aproveitou o feriado para lotar o ginásio do Vasco da Gama. Em Caxias ia acompanhar a estreia do time no Campeonato Brasileiro, o Novo Basquete Brasil. O adversário foi nada mais, nada menos do que o atual campeão brasileiro, o Bauru Basquete. E o time gaúcho começou de mão direita, vencendo o jogo, com direito a muita emoção. Já que a vitória só veio no último lance, com arremesso certeiro de Cauê Verzola, da linha de três pontos. 70 a 69 foi o placar final. Destaque para Cauê Borges, que foi cestinha da equipe caxiense, com 22 pontos assinalados. Amanhã, o Caxias Basquete volta à quadra do Vascão, enfrentando o time de Franca. Brasileiras vencem seleção argentina de Rugby 7, erguem a taça no Uruguai e se classificam para o Mundial da Modalidade em 2018. E no Rugby 7 feminino, as meninas do Brasil conquistaram o título do torneio Valentim Martinez, disputado em Montevidéu. As Iaras, como são conhecidas as jogadoras brasileiras, venceram todos os seus jogos na competição. Depois de passar pelas donas da casa e pela seleção do Paraguai, o Brasil chegou à final contra a Argentina e confirmou 100% de aproveitamento, vencendo as hermanas por 22 a 12. Com o título, o Brasil também conquistou o direito de disputar a Copa do Mundo de Rugby 7, em São Francisco, Estados Unidos, em julho de 2018. Participaram ainda do torneio Chile, Costa Rica e Peru. O Rugby 7, modalidade do rugby jogado apenas com 7 jogadores, passou a ser esporte olímpico em 2016, nos Jogos do Rio. E na esgrima, uma brasileira foi vice-campeã mundial, perdendo a final para a chinesa, que competiu em casa. E na Copa do Mundo de Espada, disputada na China em Sochou, resultado histórico para o Brasil. Nathalie Melhausen conquistou prata. Depois de passar pela russa Tatiana Gudkova, atual campeã mundial, Nathalie encarou a chinesa Yuan Sun, bronze, nos Jogos do Rio. Numa luta equilibrada, que chegou a estar 8x8, a atleta local, empurrada pela torcida, chegou ao placar de 15x9, ficando com o ouro. Nathalie foi sexta colocada nos Jogos Olímpicos do Rio, melhor colocação do Brasil em Olimpíadas. E no Mundial de Florete, Brasil fica em décimo no Japão, com uma espadachim, com um espadachim gaúcho no time. E a equipe brasileira de esgrima terminou em décimo lugar na Copa do Mundo de Florete, disputada em Tóquio, neste final de semana. Depois de vencer Singapura, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelos Estados Unidos. A equipe brasileira ainda venceu Polônia e Austrália e parou nos italianos, na decisão pelo nono lugar. A equipe do Brasil foi formada por Guilherme Toldo, atleta do Grêmio Náutico União, mais Julien Banot e Henrique Marques. Os Estados Unidos levaram o ouro com Coreia do Sul e Japão, completando o pódio. E no plano de jogo de hoje, vamos falar sobre a oitava edição do Matriz Skate Pro 2017, que acontece dia 25 na pista de skate do IAPI, aqui em Porto Alegre. Alguns dos principais skatistas profissionais do mundo estarão aqui para um dos maiores campeonatos de skate do Brasil. E para nos dar mais detalhes, está aqui conosco, no estúdio, um dos organizadores, o Marco Cida. Boa noite, Marco. Tudo bom? Boa noite, Cris. Tudo bom? Prazer estar aqui no programa. Prazer é nosso em te receber. Conta para nós que nomes aí já estão confirmados, para o pessoal já saber e ficar ligado para participar desse evento. Pô, esse ano tem bastante novidade, além da pista, né, que vai estar bastante... bem diferente. Também tem nomes... Potentrante Meclam, que é um novo profissional que se profissionalizou faz um mês. nos Estados Unidos e é... Pô, já chegou com tudo, assim, e está vindo para o Brasil, já confirmou a presença. E é um dos skatistas mais esperados, assim, ele faz várias partes em vídeos, é um talento bem pessoal aí, está vindo, bastante gente de fora, inclusive, vindo tanto para ver ele, como também a Prata da Casa aí, que tem outros grandes nomes aí que já surgiram do IAPI também, que vão estar presente lá também esse ano. Quem que a gente pode destacar daqui, Gaúcho? Tem alguém que está aí entre os favoritos? Tem, tem, tem. Pô, Lua de Oliveira, né, que é aí o top 5 hoje do mundo. César Gordo, né, também, que é meu sócio, também um dos organizadores do evento, da Matriz, Kitshop. Carlos Vick, né, que ganhou no passado, inclusive está passando as imagens dele agora. Passou para profissional no passado e já ganhou o campeonato em casa, né, cresceu no IAPI, tanto ele como o Lua de Oliveira também, cresceram no IAPI e hoje estão aí levando o IAPI para o mundo, né, levando skate porto-alegrense para o mundo. Estão muito bem encaminhados aí e são também um dos melhores skatistas do mundo aí hoje. Tu comentaste, né, Marcos, que tem novidades na pista, né, que novidades são essas? Sim, todo ano a gente muda, né, a estrutura, os obstáculos, porque o IAPI já é uma pista montada e a gente estuda obstáculos de rua para levar para o IAPI, né, e para tornar um campeonato a cada ano diferente, com obstáculos diferentes, com a estrutura, locais diferentes, tudo para quem chegar não, pô, mas isso aqui já teve, não, sempre alguma coisa diferenciada. Para o pessoal que vem de fora, tem gente que vem, pô, amigos do Acre, Rondônia, Brasil todo, skatistas, né, dos Estados Unidos, Europa, diversos lugares do mundo que vão para lá. Então a gente tem uma missão muito grande de trazer algo diferenciado, algo inovador, né, e essa é a nossa missão, né. E muitos obstáculos dessa pista, elas retratam obstáculos que vocês encontram nas ruas aqui de Porto Alegre, é isso? Sim, sim, inclusive o IAPI a gente construiu em 2001, né, foi a primeira pista com formato skate plaza, feito no mundo, antes mesmo dos Estados Unidos, os Estados Unidos já é um padrão, né, de pistas que remetem à rua, né, corrimão, corrimão que tem lá, um corrimão da Câmara, parecido com o corrimão da Câmara, os bancos são os bancos, réplica dos bancos da Praça 15, que a gente andava na época, nos anos 2000, e então a gente pegou esses obstáculos e retratou, na mesma medida, a gente trouxe para o IAPI para ter uma coisa bem autêntica e poder andar no lugar nosso, que a gente possa andar lá toda hora, a hora que a gente quiser, e, portanto, que deu tão certo que hoje a gente tem aí nomes aí que estão representando o IAPI, Porto Alegre, no mundo, né? Que legal! E a gente nota, né, Marcos, que o skate, ele vem ganhando cada vez mais adeptos, né? Por que que tu acha que está acontecendo isso? Tem muito a ver, ou tem alguma coisa a ver também, com o fato de, nas Olimpíadas de 2020, o Skate Street entrar aí como uma modalidade? É, isso vai, principalmente, abrir a visão de muitas pessoas que já têm uma certa idade, assim, por exemplo, meu pai está acostumado a viver comigo porque eu trago informação para ele, mas as pessoas que não tiveram contato com o skate, que nem a gente tem, que nem, pô, eu sou um skatista profissional que tem carteira de trabalho, carteira assinada, né, com todos os direitos, então isso é uma conquista com o skate que muita gente não sabe que existe isso. Então, o skate na TV é muito importante, nas Olimpíadas, para o grande público, é importante para trazer um pouco mais dessa informação que as pessoas que não vivem isso, né, na essência mesmo, no dia a dia, acabam não tendo. E, pô, é muita coisa, assim, que o skate cresceu e vem crescendo principalmente por causa das pistas também, porque quando eu comecei a andar de skate não tinha locais, tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e hoje a gente tem, em Porto Alegre, um dos melhores lugares do Brasil para andar de skate, e a pista do IAPI é uma das maiores pistas do mundo para andar de skate. Então, graças a isso que o skate vem crescendo também no Brasil, e hoje, pô, graças a Deus, o skate do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre é um dos maiores polos do Brasil e do mundo também, né, como tem nomes aí que estão, né, despontando aí o mundo afora. Que bacana, tomara que siga assim. Lembrando, então, que a entrada é franca e a expectativa é de 12 mil pessoas, é isso? É, mais ou menos a média, a gente já levou uma média de 14 mil pessoas. Bom, IAPI lota, a gente sempre fala para chegar cedo, né, arrumar espaço da arquibancada. Cada ano a gente consegue mais espaço, mais arquibancada, para o pessoal conseguir ficar tranquilo ali, arrumar uma sombrinha, ficar tranquilo, porque é muita gente, e se o pessoal não chegar cedo, não consegue ver, né? Não consegue ver o lugar, começa às 9h30, né? Isso, o campeonato mesmo começa às 9h30, e daí o campeonato mesmo começa uma hora da tarde. Tá, maravilha. Mas a partir das 9h30, o pessoal não pode chegar, então. Isso aí. Obrigada pela presença, Marcos. Eu que agradeço o convite. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7h da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho